Espera, quem tá vindo na minha direção? É um demônio? Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? É impressão minha ou ela é uma anja? Oi Oi Ei, tá com medo de mim? Não precisa ter medo Você é bem mais forte do que eu Você é um anjo e eu sou apenas um demônio Bem, mas eu não estou com medo de você Ela é tão fofa Você é fofa Por que ficou vermelha tão de repente? É, é, nem sei Just something in your eyes To be afraid The shadows die me This leaves the world behind Tchau. 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 Bianca, quer namorar comigo? Claro, meu lindo. Eu te amo. Eu também.